Jogo rápido! Você já deve saber que com o teclado numérico de 1 a 0, eu avanço entre os marcadores da minha sessão. Então, eu estou apertando 5, 6, 7 e por aí vai. Mas como fazer para você ir para marcadores que passam de 10? Por exemplo, eu tenho essa sessão aqui com vários e vários marcadores, porque eu trabalho, quando eu trabalho mixando um disco, eu trabalho mixando o disco inteiro em uma sessão só. Então, se eu chegar nessa quarta música que eu acho, a gente já está com os marcadores 31, 32, 33. Como fazer? Que tecla de atalho para atingir esses marcadores e navegar por eles mais facilmente? É só ativar a função Jump. Por padrão, Ctrl J. Essa função faz com que você pule para onde você quiser, em relação a minutagens, compassos, horas, marcadores e regiões. Então, se eu quiser ir, por exemplo, para o começo dessa música aqui, Presente de Deus, que é o número 31, basta eu digitar M de marcador, 31 e Enter. Agora sim, eu já estou no começo. Vamos agora para o 34. Como fazer para ir para o 34? Ctrl J de Jump, M34. Bacana? Vamos para um outro marcador lá para frente. Ctrl J, M58. Ele já foi para o marcador 58. Essa função Jump, como eu falei, funciona para minutagens, então eu quero ir para o quinto minuto dessa sessão. Ctrl J, e aí não precisa colocar M na frente. É só colocar 5, 2 pontos, 0, 0. Também serve para a gente adicionar minutagens. Por exemplo, eu estou em 5 minutos e eu quero ir 15 segundos para frente. Ctrl J, mais 0, 2 pontos, 15. Agora eu estou em 5 minutos e 15. Ah, mas Ctrl J é muito incômodo para mim. Não tem como a gente acessar o menu Jump com apenas uma tecla de atalho? Tem. Se você for no menu de ações, apertando Interrogação, vamos atrás da ação Action, View, Jump to Time Window. Justamente essa ação aqui. A tecla de atalho é Ctrl J, mas você acrescenta uma nova tecla de atalho. Como, por exemplo, eu acrescentei a tecla Del do teclado numérico. É só apertar em ADD e adicionar sua nova tecla de atalho. Nesse caso, eu já fiz. Então, agora eu vou apertar o Del do teclado numérico. Então, é só uma tecla e eu vou para a função Jump. Então, agora, se eu quiser ir para o marcador 13, Del do teclado numérico, M13, Enter. Canal Reaper Brasil, vídeo novo toda semana sobre a melhor DAO do mundo.